Tô de magelo UFC moz brilhando no meu corpo Beat sarrando na mão do bolo Não me contento, to lucrando com o coco Mano na casa, se não é bobo Toca a minha gang, nota de série Olha essa beat, supreme ballgame Crave de G.O.S, beat to no office Ugly, 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 oh Melhor na NK Passando de nave, só lama pro ar Essa beat cada pé de passarra Tava na pior, mundão vai girar Só na capo alto, tem que festejar Passei sofrimento, mas quero forgar Lá no litoral, passei de jaguar Só inveja, bati, pronto, tá pra voltar B.O.S, beat to no studio Meu post congela, tem fuso Slash pra beat, meu jogo é sujo B.O.S, beat me care Sabe quer me ver? B.O.S, beat me care, sabe quer me ver? Porque volta bbiet não sei porque Vou lançar rosa, arruma cor, rolete leve um Mc Ranger e lancha você B.O.S, beat a W, botei joguina plan Prego quase bitch ligado a DRAM AMM no vovoo de vó Bitch jaca com o pedido slum Bitch me quer, só me quer me ver Se lima é legal, tem nem whisky beber Vamos beber e gastar seu bebê Se é pra chapa, vamo porra foder Te levo pra nádia e ensino o privê Depois você vem louca por cima de mim E logo prenda teu dedo de você Ok, ok Ok, ok, bitch Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Let go buy the shoot job 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 Let go buy the shoot job